Ah, nem dá, nem dá, nem dá, nem dá Não virou não, não virou não, não virou não Ah, nem dá, feio Três anos de tétano Aonde, louco? Aonde o pau? Ai Ai Olha melhor Olha o lindo de gás Ai Pera Não dá não, velho O João foi, o João foi, mano Mas eu não fui, porque ele tá louco Ele tava muito longe, já embalou muito E eu cansei demais Tô muito cansando Tô cansando rápido pra caramba Você não correu, seu gula Ah, meu De gás, velho De gás Mano, é um de gás, mas a hora que eu fui ver Ele já tava embalando, já, feio Tava com a gente aqui, ó Tava com a gente aqui, ó Tava com a gente aqui, ó Corria Tava com o de gás, velho Família, eu fui agora Atrás do bruxo Ele vai parar aqui, me cabra a mala Vai Calma, calma, calma Mil, badeiro Atravessa, atravessa, atravessa Nós ia pegar o frigorife E agora nós vai pegar isso aí, ó Eu quase caí, velho Só quem viu, viu Fiz drift de tênis O cara viu, nós é muito animal Nós temos que disfarçar Ele não tá disfarçando, família Nós temos que disfarçar Fingiram aqui, família Que tô amarrando o cadarço Gia, vê se dá pra pegar Não dá Um só dá lá no canto É de peixe? Tava pegando o céu Meu Deus, apodreciou meu nariz agora Família Olha esse caminhãozinho aí, ó Peguei, o Jean ficou pra trás Vou descer, vou descer Tu ficou pra trás Ele vai virar pra esquerda Jean, tu ficou pra trás, gay Tu ficou pra trás Não fui? Mano, o bagulho ia sair correndo Atrás do caminhão, feio Ó, uma par de carro agora Não vai passar, vai lá pra trás deles Ah, vai Olha lá o outro dia Não deixa amarrar o tênis rápido É nesse, é nesse, é nesse É nesse, é nesse Dá, dá, meu Jean Dá, meu Jean Dá, meu Jean Olá, Jean Aquele, aquele, aquele Não, não Vamos pegar pra cá Aquele lá, Jean Aquele Jean Se ele ir Ah, ele vai virar, olha lá Ele vai pra direita Ele vai pra direita Quebra a mola, Jean Quebra a mola Não tinha A gurizada viu Eu grudei no caminhão O bagulho era mole Eu grudei pra subir O bagulho era mole Ai, que raiva Que raiva, que raiva, feio Onde casa, família Estamos esforçando aqui Porque ele está passando o caminho aqui Olha o caminhão Onde casa Olha lá Aquele Já viu, não Corre, corre Tu viu aquele de tijolo Que passou, feio Acho que a minha pressão Ou minha pressão aumentou Ela abaixou, foi Melhor não sei Meu Deus do céu Eu tô passando mal Eu tô passando mal Minha pressão abaixou Aumentou Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ode, vou cagar Não Espaus 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 Chinelo Ai, que raiva, feio Calma, João Calma, João Peguei o paninho Que é a terrabeira, cara Eu se fodeu Pode deixar, né Pegamos ainda, aquele modelo Olha, já lá tomando uma água Tramamos um parceiro Que a gente conhecia É, né, tá bem de boa, né Falou, meu parceiro Valeu Falou, falei, valeu Já montamos, né Então ele vem pra onde nós queremos Mas eu tô morto, família É foda Mas acabou de tomar água Já montamos no caminhão Meu Deus, nós estamos usando a pernadinha Pô, é a pernada, né Pra quem acha que é perto Pô, pra quem acha que é perto, família A gente mora de um lado da cidade A gente tá lá do outro lado, se liado Pô, tia, não cagueta nós, por favor Pô, não cagueta, por favor Por favor, não cagueta nós Não vai nem aí, pô, mas Ele vai pra esquerda Vai pra esquerda Pô, não cagueta nós, pelo amor de Deus Por favor, só te peço isso Eu te agarro, isso aí Ele fica fazendo viatura Uma coisa assim, aí nós deve se atirar naquele citro aí Ele... Ô tio Não cagueta, não cagueta, não cagueta, bruto Não, eles gritam, eles gritam É, os guris não adianta Pegamos a beira, ó Falei, já, tia Meu tênis amarrou bem na hora, o direito Falei, já, tia, gai Que eu me grudo E aí, pá, o Jean pulou, fez a boa, né Isso aí, Jean, marco Mas aqui não é muito confortável, não Não, mas é o insano, não É a adrenalina que vai Os que nós pegou, Jean, era mais confortável Meu Deus, se agarreu O que nós pegou do gás, hoje foi insano, né Quem não sabe aí, que a gente pôde a botar da cidade Coração retinho É os guris, hein Também economizando a perna, né O Jean, a curva, Jean Vou quebrar a mola agora, quebrar a mola agora Meu Deus E ele viu a gente, tá O Jean, nunca aguenta, por favor Amo Não vai, não é Ah, mataram o cachorro Lá dentro, lá dentro Ah, bom É, é, é Não sei por que que eu parei isso Não é raias musse, é, como é que é? Rasmussen Rasmussen, é? Rasmussen Opa, meu Deus, agora não é cair do caminhão Olha, ainda bem que ninguém que aguentou nós Ah, vai entrar Vai, já desce, já desce, desce E aí, família, o caminhão Olha os guris Tia, pegamos uma rabeira naquele caminhão lá de baixo, ó E viemos até aqui E canalizamos a perna Não mostra esse vídeo pros teus netos, tá, tia Senão eles vão querer fazer isso Olha os guris É, não, mas é que a gente fez um curso, tia A gente fez um curso de como pegar a rabeira Tia, se um dia eles, se um dia não teus netos ver esse vídeo Fala que não é pra mim Dois rapazes morreram Moeba, que louco Mas eles não são profissionais que nem nós, né, tia Ah, nós já pegamos faz tempo Muito obrigado, tá, tia Um bom passeio pra senhora E vamos meter mais Que é os guris E no adiante Oi, moço, tudo bem? Boa, a gente vai pegar a rabeira de um caminhão ali Por favor, não caga o etanóis, tá Pegar a rabeira de um caminhão Muito obrigado, tá, moço Tamo junto Ele vai virar, ele vai virar Eu falei que eu ia pegar, família Se não virar esquerda aqui, deu bem, família Não deu, ele é reto, ele é reto Oi, minha senhora, tudo bem? Como é que tá? Tava pegando a rabeira ali, tia A senhora tem neto ou filho Fala pra eles irem lá no canal João Vitor Canelinha no YouTube Que eles vão gostar dos vídeos Subi aqui correndo Peguei o caminhão E o caminhão foi reto Reto ali, família Reto aqui, ó Sai lá na zona rural, família Depois pra voltar e perna pra Quintin Esse mesmo Caralho, meu Deus foi por uma merda, velho Jura? Juro por Deus Família, tem uns que tu agarra e ele prende os dedos Não dá, daí Não dá, meu, é foda Mas já teve a rabeirinha, hein? Aquele caminhão Altas, então é pau Eu tô derretido na preguiça, vocês não tem noção Mas vamos pegar, vamos pegar Virou, virou Virou Meu Deus, tá gravando? Tá gravando, ainda bem? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ô tio, não quer aguentar Por favor, não quer aguentar Por favor, não quer aguentar Por favor, não desce Não desce Não desce, por favor Meu Deus do céu Pô, acho que a tia de trás não mereceu carona pra nós, tá? Ah, é? Não, é? Não é? É, sim Não é traveco É traveco? Meu Deus do céu Não é Não é traveco Não é traveco Não é traveco Não era 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 traveco Caralho, pegamos Pô, João, vem aqui É os guris pra mim, a cantão é essa rabeira insana Só que esses caminhões falam que eles conseguem ver Né? Mas acompanha É os guris, não adianta Vai, vai, vai Abriu o caminhão Abriu o caminhão Caralho, o que? O caminhão abriu Caralho, o que? Quase me matei Feio do céu Marfamilha, olha a carreta que tá vindo aí Ô, minha senhora, tudo bem? Como é que a senhora tá? Ô, de casa Tá disfarçando, cara Ô, de casa Ô, vamo atravessar aqui, ó, já Deve ser mó de boa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus, olha aqui Não dá Dá, dá, aqui ó Vai, vai que dá Aqui dá Meu Deus da mulherinha Beijo Beijos Marcha, Gui, marcha Agora te agarra Meu, agora não solta, tá? Não solta Tá, ele vai pra direita ou vai pra esquerda? Ó, volta aqui não sai, ó Não, mano, nem força Meu Deus Nem força Onde que ele vai? Direita Estouramo? Estouramo Estouramo, caralho Tá, viu? Meu Deus Eu fiquei, Jean Eu fiquei Meu Deus, polícia e família O Jean falou Eu fiquei, é pau Ó o quebramola Jean cagão, mano Ele, ele é Ele é insano Só que ele se cadelou Agora, agora ele se cadelou Mas olha, os guris, não adianta, acompanha E vão meter marcha aí Que olha os guris, tá ligado? Aquele modelo brasileiro Do jeito que a tranqüera gosta Esse é o último caminhão Vai, vamos ver se dá Meu, 5 pinhas, vamos, vamos Vamos, Jean Jean, dá Jean Jean, Jean tá muito Nutella Não, Jean, só Nutella Ai, olha os guris